Que será que vem agora? Vai pro amor, vai pro amor, safadinho Fui, amor, raiva Cartões Forte Brasil Meu amigo Sandro Adoro pra mim, pegar de jeito e tirar logo a minha roupa Eu fico louca, tá? Me jogar na cama, me abuso com a minha sua boca Eu fico louca, tá? Eu me pego a você Fazer o que quiser de mim E me estrava do prazer Você me tem na sua mão E faz de mim me pego E me enlouquece de pensar Joga a persilha, fuga Vai, safadinho 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 Vai, vai, vai Vai, safadinho Vai, safadinho Vai, safadinho Vai, safadinho Eu me entrego a você Falei o que quiser de mim E fico escada Vai, safadinho Você me tem na sua mão E faz de mim brinquedo E me enlouquece de baixar E se arrependa Vai, safadinho Vai, safadinho Vai, vai, vai Vai, safadinho Vai, meu bebê, o seu tio, vai, seu tio Vai, 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 vai Vai, vovô, que quero ver Bora, chateira, mamãe, olha pra Miguel Um bate, um bate Deixou de beber Rasgue a baleira Ei, ei, ei Chamo ele quem? Chame ele quem? Ô mamãe, ô que calma Ô mamãe, ô que calma Calma, 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 calma Muito obrigado, Cangailha Feliz aniversário Que esses cinco anos Se multipliquem por muitos e muitos anos de sucesso E sempre o Soteirões aqui Presento com essa galera Obrigado a você que veio ver Soteirões A gente tá encerrando por aqui Vem aí, meu amigo Tony Guerra E o Forra Sacote Obrigado, gente Obrigado, obrigado Vai no calor da maquejada Cara quer abraçar Todo morro do Cangailha Presenta que está Tem Isaia, cedo Ninguém queira duvidar É o rei da mulherada Do estado do Ceará É o louco do Moral do estado do Ceará É a dupla do Sucesso Você pode acreditar Pizerrão e o baleia Que mandam nesse lugar Corrui, corrui aqui Ô, que calor Ô, que calor Mamãe, ô, que calor Quer nascimento Eu quero é bom Ô, mamãe, ô, que calor Calor, que calor Calor, que calor Calor, calor Calor da maquejada No calor da maquejada Também quero abraçar Todo povo brasileiro Presenta que está Tem meu amigo bombom Esse não tem pra ninguém Esse aí tá estourado Ele tá na rádio sem Ô, mamãe, ô, que calor Ô, que calor Mamãe, ô, que calor Calor, que calor Calor da maquejada Tem o meu amigo Max Também quero abraçar É o povo lá de Rússia Presenta que está Povo de morada nova Também quero saudar Vem curtir os solteirões Tá botando é pra adorar Nós tamo aqui no cangalha Só botando pra lascar Ô, mamãe, ô, que calor Ô, que calor O nome dele é Zé Cantor Zé Cantor Ô, mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Calor, calor Calor da maquejada Meu amigo Atácio Neto Também quero abraçar É o nome da Coquite Veio nos feste de dia Essa aí é gente boa Também quero mandar Um beijo para a dinia Presenta que está Amigo Marcos André Também quero saudar Sabe quem veio pra cá Com a Miru na rua Ô, mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Bora, Mardô Também quero saudar Olha o verso bem bonito Eu agora vou mandar Quem mandou foi o Isaia Escute o que eu vou falar Essa aí é gente boa Esse nunca vai de ré Eu tô falando do play É o rei de todas as réias Ô, mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Calor, calor Mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Mamãe, ô, que calor Calor, calor Calor da maquejada Meu amigo Marcos André Também quero saudar Onde o Isa me diz Você pode acreditar Meu amigo Tony Guerra Também quero abraçar Vem aí, forró, sacode Até o dia Fariá, ô, mamãe, ô Obrigado, Kenai Tchau, 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 tchau Obrigado, obrigado, obrigado Tchau, tchau, tchau Cartões Forte Brasil Tchau, tchau, tchau Só fazia só mais um aqui pro café Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma Acabou Meu amigo Santos do dia Forte Brasil Obrigado Obrigado, Kenai Valeu Tchau Música